Vamos direto com João Fernandes, ele que entrevista agora o técnico da Secretaria de Educação, Edgar Santos, fala sobre o resultado das eleições nas escolas da Rede Municipal de Ensino e também a posse dos novos gestores. É com você, João Fernandes. Muito bem, é o Benítez Reni de volta, já aqui ao lado do professor Edgar Santos, que é técnico da Secretaria de Educação e é também presidente da Comissão Central da Gestão Democrática nas escolas da Rede Municipal de Ensino aqui de Santa Cruz. E a gente vai conversar justamente sobre as eleições que aconteceram bem recente e que movimentaram as escolas da Rede de Ensino. Vamos saber das adesões, das candidaturas, como será a posse dos gestores, dos novos gestores. Enfim, como foi esse pleito aqui da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz. Bom dia, professor Edgar. Bom dia, João Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes do Primeira Hora da Rádio Santa Cruz AM. Um prazer enorme estarmos aqui para que a população de Santa Cruz fique informada sobre justamente as deliberações que ocorreram junto à comunidade escolar, porque não sei as comunidades escolares aqui no município de Santa Cruz, principalmente no que diz respeito ao processo de gestão democrática. Edgar, desde que foi implantada na rede de ensino aqui, municipal, essa é a terceira eleição que envolve as escolas do município. Como é que foram as eleições desse ano? Na verdade, bem que se diga que o município de Santa Cruz, desde 2015, passa por esse processo de gestão democrática, em que todas as escolas participam do pleito eleitoral. É um pleito em que a própria comunidade escolar tem direito à voz e a voto. Qualquer membro da comunidade escolar, professor, aluno, servidores e os próprios pais, participam diretamente do processo. Então, é um processo que vem desencadear justamente uma política pública de acesso, de escolha e democratização justamente nas escolas municipais. E no ano de 2021 não foi diferente. Mais uma vez, as escolas e os pais e os representantes da comunidade puderam justamente refletir, analisar e pontuar através do sufragio eleger o representante da sua escola para ser gestor. Edgar, como é que foi a adesão de candidaturas? Teve alguma escola que não teve candidatura? E quando isso ocorre, como a escola faz a escolha do seu gestor? João, na verdade, o processo foi aberto para todas as escolas da rede municipal, que são três escolas, inclusive, em Nandeio, são 12 escolas da zona urbana e uma escola da zona rural, porque a lei de gestão da democrática diz que só haverá eleições naquelas escolas com mais de 150 alunos. Então, nós temos aí três escolas que estão sempre aptas para que o processo possa ocorrer. Então, a eleição ocorreu, o edital foi aberto para que todas as comunidades escolares dessas três escolas pudessem participar do pleito. Assim sendo, após aberto o edital de eleição, nós recebemos as inscrições, no caso, a adesão das pessoas que se interessavam em pleitear justamente as suas candidaturas. Então, o que ocorreu? Das três escolas, apenas quatro escolas que realmente resolveram participar do processo. É bom que se diga que em muitas escolas, alguns representantes do segmento escolar, porventura, não buscaram esse desafio, porque ser diretor é um desafio muito importante. Eu acredito que uma das premissas mais importantes do professor, do servidor, é passar para a oportunidade de ser um diretor de uma escola, um vice-diretor, gerir justamente o processo educacional da escola na qual ele trabalha. Então, é um processo desafiador, é um processo superlegal, mas no processo de inscrição, apenas quatro escolas se inscreveram. Foi feito o processo normalmente. A Comissão Central de Gestão Democrática foi uma comissão instituída justamente para essa finalidade. A comissão participou ativamente desse processo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. E no dia 10 de dezembro, ocorreram as eleições unificadas. Nós tivemos aí a Escola João de Oliveira Confessor II, na Comunidade de Bom Sucesso, que inclusive queria parabenizar toda a comunidade escolar da Escola João de Oliveira Confessor II, aos gestores reeleitos. Realmente, a participação maciça, mais de 90% dos pais tiveram justamente a participação no preso eleitoral. Parabenizar também a Escola Luiz Bezerra, que também teve uma participação de quase 90% dos pais também participando e votando, e a comunidade escolar chegando junto e elegeram lá justamente a chapa dos dois diretores jovens, que irão começar justamente a partir do dia 11, quando será a posse desse gestor. E também a Escola José Rodrigues da Rocha, com a chapa reeleita lá também. Então, parabenizar toda a comunidade também por participar desse processo. E também aí o CEMEI, Geraldo Alves, no bairro do Paraíso, que tem uma participação realmente fundamental no processo de gestão democrática do município, e sempre está aí brilhando com um processo educacional também fantástico. É legal, então você falou que das 13, 4 escolas tiveram candidaturas, né? E aí no caso das demais escolas, que não foram realizadas as eleições, né? Não apareceram candidatos, né? Pessoas interessadas em concorrer ao cargo. Como é que é feita essa definição dessa ocupação desse cargo? A lei complementar, número 02, que é a lei de gestão democrática do município de Santa Cruz, ela elenca que, nas escolas que não houverem candidatos a diretores, o conselho escolar, ou seja, o conselho escolar, que é um conselho que cada escola do município, possui um conselho escolar, esse conselho é constituído, é composto por um representante de pai, por um representante de servidor, por um representante de aluno, por um representante da própria gestão, por um representante de professor. Então, é um conselho paritário, em que todas as instâncias, todos os segmentos da escola compõem esse conselho. Então, esse conselho tem a função deliberativa, consultiva, normativa e também mobilizador. Então, constituindo esse conselho, as escolas estão aptas a reunir o conselho, e o conselho, após uma Assembleia Geral extraordinária, não havendo candidato ou eleição nas respectivas escolas, o que ocorre? O próprio conselho irá deliberar um nome para gestor, isso já em 2022. E aí o período de mandato é de três anos? Com certeza, na hora que o conselho delibera favorável ao nome, então, automaticamente, esse gestor eleito, indicado pela comunidade escolar, através do conselho escolar, aí terá um mandato de três anos, e os demais que passam parte do sufragio, do pretexto eleitoral dessa escola, nós teremos aí já uma posse marcada para o dia 11 de janeiro, no auditório da Escola Municipal Miguel Lula de Faria, aqui na cidade de Santa Cruz. Muito bem, agradecer aqui ao professor Edgar, que é o presidente desse comitê central da gestão democrática, que realizou esse pleito, que escolheu novos gestores, assim como também renovou os mandatos de gestores de escolas da rede municipal de ensino aqui de Santa Cruz, né? Como o professor Edgar já falou, dia 11 do próximo mês será a posse desses gestores, né? Que foram eleitos, reeleitos, enfim, para um mandato de três anos. Edgar, muito obrigado. Algo que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só queria reforçar o convite aos gestores eleitos para a nossa posse, que está marcada para o dia 11 de janeiro de 2022, no auditório da Escola Municipal Miguel Lula de Faria. E parabenizar todas as comunidades escolares que participaram do pleito e dizer que o caminho é esse, a democratização da educação. Parabéns a todos. Ok, então, mais uma vez agradecemos ao professor Edgar Santos, passando essas informações para todos os nossos ouvintes sobre este pleito de forma democrática que acontece na rede municipal de ensino aqui de Santa Cruz a cada três anos. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, ao Benítez René.